Amém. 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 Cảm ơn các bạn đã theo dõi. 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 E A questão é o que a gente tem que chamar de de brazo e damos Então, se você tem que fazer com um grande fraqueza com um grande fraco, o que você pode fazer? Ou seja, você pode fazer uma fraqueza com um grande fracozinho, então a gente vai pensar em um grande fraqueza. Mas o que você pode fazer? Pois é, você pode fazer um grande fraqueza. aqui no rosto aqui aqui no rosto aqui no rosto aqui no rosto aqui tá aqui ok Então, vamos lá e eu quero ir lá para os raios sobre a minha história. Uma boa palavra! Tá pessoal, eu quero ir lá para morrer na minha história para o seu raios. Então, eu quero ir lá para o meu retorno. Agora eu quero ir lá para fazer o meu país, meu caro não se caralhar, eu quero ir lá para quem eu. eu quero a minha amei roubaix rouba rouba o cara para a gente toda a anúncia que já para chamar de ônibus não tem de ser a panha e aí a fã de minha sacada é a naturela cartão foi uma cana para já para a gente a preparada para a bê-ma o noto mas vai lá para o que o que é né fã de o mundo que sejam no ar near cactão com cabra de tá aqui na barra criança recuação da cá Vão na beijão Rua que ganha o Ano ao com raiz é gente reto tá lá vai vai da vai 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 e não é um livro anto fica em saia nisso é o que está aí a rua da vai da vai com mais coisa nasce as lábadas né é a fãm na tela a casa 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 na minha filha troca tem dão a Fã na lua e não é o que vai lá já não se lembra que vai fazer isso é o que vai vocês a cada um de as vidas, o que eles não são os queixas, eles têm um de as vidas, eles têm um de as vidas, eles têm um de as vidas, o que eles têm um de as vidas. Eles não têm as vidas, mas vão abrir os seus olhos. Então, eles têm um de as vidas e somente o que eles têm. e não é não é não é filho de gênero em João praia tá com de homenhar lá em chia filho de chia Toma Tha Sama Tin Cana Bairro em põn tuas tia de bó viê tombe cháy quãi nâng dá para nhanh toa nha 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 o texto. Então, porque acho muito importante, não piles de me enfanteia ser como escolha não pr sheja roberta. Hães uma pesquisa nem Então se endespite não é falamento chức, mas depois vai ir e falar para ela também. Então eu vou aparecer na pessoa, e então eu vou aparecer na casa. Ok, então eu vou aparecer aqui no meu nome, mas eu vou entrar aqui no meu nome. que é ch 28 Eu não sei não, kem que eu não sei... Eu não sei que é que eu não sei, eu não sei a gente, eu não sei que... Eu não sei que essa mesma coisa hoje tem que eu não sei. Você não sabe isso, eu não sei... você não sabe como eu não sei, eu não sei... Yang dizia em paz Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Porque você tem que estar fazendo isso Brush com o abismo Então é para você Você pode estudar isso ou não Agora você pode responder Então você pode responder O meu amigo Então não estou fazendo isso Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o 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 e isso é muito bom é muito bom a primeira vez, o que você vai fazer isso? tem que você vai fazer isso? o que você vai fazer isso? o que você vai fazer isso? o que você vai fazer isso? e Então estamos fazendo todas as outras outras fazer parte do mesmo eu não sei até não pastor eu não sei nome aí eu telle oi tem lá e chân vai lá chan taux tôn trai contho lá e aprende a minha virou chão Dúm para entrar para pásaca da rãng bem que eu vou fazer isso, que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, que eu vou fazer isso, Esses aqui. Esses aqui. Um, eu não tenho nada. Eu dei rei. Eu não tenho nada. Eu sei que vou te dar praio. Eu te será. Se as pessoas sabem? Eu não tenho nada. Não. Eu não tenho nada. Você tá? Eu sou que já estão. Eu sei que você tem nada. não é o cara, você pode fazer a mais de uma rodezinha, vamos ver, você pode fazer a mais de uma rodezinha? e não é? um meu pai, amanhã, eu tenho uma rodezinha vamos fazer da? eu vou ter muito longe, para poder fazer o mais de um bônus? o cara... nas levas de um beijo, a gente ver teim trenchar though you're easier a né Kodian ta Corey be an ra cle BJ en a Cala na deve ter siro recognize the local catra tanto nos deixar N came�� tem a November até hoje eu vou falar, cedo e hoje eu vou falar sobre o texto E quando eu vou falar a gente que não tem aqui antes dele, eu não vou falar, tanto eu sou eu, só eu sou eu Eu sou eu, aqui eu sou eu, porque eu sou eu, eu sou eu, eu estou me moldando, e eu vou falar sobre o texto pra vocês, porque estão me moldando, eu vou fazer todos vocês, eu vou falar sobre o texto, aqui eu vou falar sobre o texto, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu digo que é um pouco mais o suficiente para ele, mas seria o suficiente para ele. a gente já me corta aí no chão que pode ter a sát chão para cá nơi gì para cá nơi vinh na puta xa Vieto capo na viên minh pênh a puta sãn para thá nơi viên minh pênh é o mas de uma coisa, porque é um uso com isso sim é um uso com isso, eu estou com isso Eu estou com fã, ele fica com fã algo que eu uso, é um uso com o trabalho uma coisa que é como fã que eu não uso ela é um uso com a riqueza Essa meia é a coisa que eu vou para fazer com as falhas de cair. Cair em uma grande raga, que meia vocês fortaleceramых. Eu vou fazer com as falhas de ser, o seu que é um pouco de ser, que recebam conta também. Então, considerando que somos uma falha, a lhe pete a tete a cheia na lhe pete a nhança buôn já são talotana que para cá a mais a gente não te jai a gente já lhe cana de toa tá viên é nóng chien rei . . . conectar com si é importante que o site de 14 partidos de 15 centenas de 2017 para o site de 14 partidos de 14 partidos de 15 partidos de 15 partidos de 15 partidosonyms é a vida da minha casa da rosa que a 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 rosa que Quando ele cair um gosto de tomar um gosto, não é porque eu vou apreciar realmente. Então, se você vai apreciar alguma forma, não é porque eu vou apreciar também. Quando ele cair um gosto de comer muito bom. Se você abrir, você virar um gosto de comer muito bom. e tive um gosto de dar dinheiro hoje em dia o melhor tempo de dar dinheiro para as coisas no mindset de dar dinheiro hoje em dia o que ele vai dar dinheiro? o dinheiro? não isso é ita o que é nesse momento é isso que nós vamos ver um negócio esse valor né a para bán chip carro para cães para frente a né na copda vê foto a o a po da sáu pois sáng cam em ca cạch caret Então você viu agora, vizinho aqui é que va. A gente vai começar aqui. Agora a gente vai começar rindo aqui para Rarani, ela vai começar a gente para Rarani. a 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